Olá, meus queridos Miki Brasil, a parte do Senhor Jesus, olha, parabéns pelos dois anos de projeto. Meu pastor Cid, nessa equipe maravilhosa, que vieram aqui e deixaram saudade, eu quero vocês de volta. Parabéns por esses dois anos de luta, de guerra. Miki Brasil, que atende milhares de pessoas, é o projeto mais lindo, mais abençoado, que eu nunca vi igual. Parabéns, meus amados, parabéns, Miki Brasil, por esse pão aqui, esses pães, esses pães serão de bênção. Vai ser de bênção para você, meu amor? Vai ser muita bênção para mim. Meu querido Miki Brasil, te amo, parabéns. Obrigado por esse pão, esses pães serão de bênção, para quem tanto precisa. Miki Brasil, parabéns, eu amo vocês.